Vamo lá. Começou, não consigo mexer. Another Border Night, Another Horror Movie. A outra noite chata com um filme de terror. Ó, tipo, sessão da tarde. O que aconteceu? Eu deveria verificar a caixa de fuzil. É, eu acho que não, colega. Eu acho que você devia ficar na tua. Escritório do... Telefone do escritório. Escritório do telefone. Medkit. Nossa, velho. Só sei que o próximo tá com a imagem da Kissy. Ela vai ser a próxima... Monstrão. Eu não posso passar daqui. A Kissy vai ser a próxima. Vai ser a história dela. Nossa senhora. Escuro é pouco, hein? Vampire the Masquerade é o novo que saiu. Swanson. Tem pouco... Pouca ação, tá ligado? Mas ele é muito bom pra quem gosta de RPG. What the fuck? Quem gosta de RPG. Nossa, mas que estacionamento bizarro é esse, velho. Chave fenda. Uma das melhores ferramentas, mais úteis ferramentas no mundo. Apenas um fuzil. Duct tape. Caixa de ferramentas. Caraca, é um medkit. Ai, eu fiquei travado entre a porta e a mesa. Eu não vou precisar de um fuzil? Isso é pra mim. Mano do céu. É bem investigação e diplomacia. É, tipo, não tem muita ação, tá ligado? Tiroteio, porradaria, mas... Caixas. Mas ele é bem legal pra quem gosta de RPG. Vampira a máscara? Damn! Parece que um dos fuzil explodiu. Eu preciso trocar. Ele conta bastante dos clãs, né? Aí, ó, colega. Se tivesse me dado ouvidos... Tu é guarda, mas fica olhando por um canudo. É minha luneta. É minha luneta. Minha luneta. Eu sou pirata. Um guarda pirata. O que é esse barulho? Parece o portão. Esse aqui deve ser o próximo... Nemesis. Tá, não é pra raio. Essa lanterna... Nemesis. Essa lanterna tá mais pra raio laser. Só que vê o spot. Eu vou precisar da chave de fenda. Vai por mim. Não sei se eu prefiro que esteja caro. Que medo. Fecharam o portão. What the hell? O portão tá fechado. Eu deveria chamar o diretor. Nossa, minha guarita não tem porta, mano. O que é esse som? Estou ouvindo alguém conversar? Deu ruim no diálogo aqui. Tá vindo aqui do carro? Parece que tem um bebê. Preciso abrir o porta-mala. Parece que tem um bebê dentro do porta-mala do carro. Agora eu tô correndo até. Não precisa correr, colega. É essa hora que dá ruim. Se for um alien. Recorde de curso. O banheiro tá assim também. Sem porta. É um brinquedo. O que tá acontecendo? Não tem graça. Eu também acho. Caiu a energia de novo. Eu deveria verificar os fusíveis. Ah, colega. Você quer mesmo verificar os fusíveis? Porta-mala disso aqui tá quase aberto, ó. Vai saltar alguma coisa aí de dentro. Deixa chorando na troca de turno. Tu avisa e vai embora. Por isso que eu vi alguém correndo. Por isso que eu vi alguém correndo. Não consigo arrumar. Não consigo arrumar. Tá, e aí? O que que eu faço? Eu posso arrumar isso? Eu posso arrumar isso. Deftape. Ele pode arrumar quase tudo. Sério, essa lanterna só ilumina aquele ponto de luz. Nem pra bater um reflexo. E aí? É. Fica aí. A boneka é que eu vou falar comigo. Ah, mano, você tá de sacanagem. Deixa eu adicionar uma boneca, hein? Mataram a boneca. Mas o que é isso? What the fuck is this, bitch? Ai!